E vocês do outro lado da tela podem estar se perguntando, mas barbaridade Mito, será que ainda existe a série do lixo pro luxo aqui no Farm 22? Já digo pra vocês, existe e tome iniciando o vigésimo episódio aqui da nossa série do lixo pro luxo, do torto pro avesso. E é o seguinte pesada, mais acrasado que terneiro e vaca em dia de vacinação, estamos aqui no nosso farmingzinho queridaço. Depois de seus um mês e meio sem postar vídeo aqui nessa série, estamos voltando e voltando com força. Por que? Tem que ainda fazer a colheita com a nossa Roast Mesh, o campo número 44 que ainda tem um pouquinho de trigo. Então, vamos lá, vai ter um videozinho especial hoje, porque vamos também tá fazendo um financiamento bancário, porque tamo feio dos pila. E vamos ver também se a gente já consegue colocar um galinheiro, porque trigo a gente já tem pra alimentar as galinhas. O que que falta? As galinhas! Então, bora lá pesada, vai deixando aquele like, se inscrever no canal aqui embaixo que vai estar ajudando demais. Mas, seja membro, que logo tô trazendo novidades para todos os membros aqui do canal. Então, bora pro vídeo. Vamos subindo aqui na nossa Roast Mesh, porque a bicha tá há um tempo sem ser ligada. Aí na que a Roast Mesh vai, já não sei como é que vai ser com massa. Então, baixando a plataforma, ligando a bicha véia, ligando os giroflex e bora pra colheita. Bom, então vamos lá. Vamos terminando a primeira volta. E o Fritz, com certeza, vai ter alguma coisa a dizer sobre esse financiamento que vamos tá fazendo com o banco. Então, Fritz, passo a palavra pra tu, Pia. Não olha, Pia, é impressionante. Fazenda de gringo com o polaco sempre tem que ter empréstimo com o banco. Não é possível. Gringo come pão com pão, não bota um melado, ó, não bota um melado no pão pra não gastar dinheiro. E ainda, agora vai ter que tá pedindo financiamento. O mito daqui pra frente é só pra trás. Não tem situação. Fritz, é tudo uma questão de controle emocional, Pia. Se fosse tu, tu já estaria brabo. Igual eu tô com essa bicheira de fazenda que não vai pra frente, porco madonna. Então, seguinte. Ask. Vamos aqui em finanças e... O meu medo agora. Ter que pedir mais dinheiro pro banco, pelo amor. Então, vamos deixar aqui nos 250 mil. Vamos fazer o seguinte, então, Pia. Vamos aqui em construção. Vamos achar, pegar essa bicheira aqui, ó. Que não tem nenhum valor de tão... Porqueira que é. E vamos vender. Ok. Agora, mais mito. O que você fará? Animais. É... Galinhas. E... Este aqui de 79 mil. Então... Vamos lá, Pia Zeto. Espero que... Dê isso aqui. Dio Santinho que não tá indo esse porco. Porco madonna, já tô ficando nervoso. Aonde que for, foi. Feito o brinque. Bom, colocamos o galinheiro. Nem galinha temos e já tem... Galinha cacarejando. Como assim, farm? Então... Beleza. Aqui tá nosso galinheirinho. Aqui vai ficar com os paletes de ovos. Aqui tem essa bicheira aqui que não deixou... Eu... Pegar e colocar aqui pra esse lado, mas... Beleza. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não tô acreditando no negócio desse. Olha o serviço, cara. Dá-me paciência, porque se você me dá força, eu mato. Um louco desse. Ai, agora tem que pegar o paisagismo e tem que passar por cima ainda, cara. Como é possível? E que não gaste tudo meus pila. Tem que botar o pincel um pouco mais forte também. Olha o dinheiro indo igual água, cara. Já não basta ser pobre, tem que ser azarado. Olha. Não vou gastar mais dinheiro com essa bicheira. Fica assim, tranqueira. Outra coisa que tem que fazer agora. Meu Deus do céu, cara. Não se vê que é coisa de polaco. Isso aqui tem que tá tudo aveciado. Bom, vamos estar comprando galinha de 6 meses. Por que de 6 meses, Mito? Porque já consegue botar ovo decentemente e já consegue se reproduzir. Então, galinha de 6 meses. Vamos comprar 60. Vamos comprar 60 de novo. E vamos comprar mais 60. O que que você... É, 60. Beleza. 180 galinhas. A gente deve ter gastado em torno dos seus... 9 mil de galinha, né? Nessa base. 9.900. Bom, já terminou a colheita aqui nossa roast mash. Então, vamos estar fazendo o seguinte. Vamos estar abrindo o cano da bicha. Claro, ligar o motor primeiro é bom, né? Como é que vai abrir o cano dos seus rolamentos? Vamos estar colocando no... Mas se esfrega. Beleza. Carguinha de trigo feita. Eu só quero ver se o Massey vai pegar agora. Massey Jaguara, tu me pegue, mano. Vamos lá, vamos lá. Beleza. 12.539 litros de trigo. Ai, Mito. Mas o que que tu vai fazer agora? Não tem silo. Pois é. Vou deixar esse carretão estacionado aqui. E como no seu farm 22 não apobrar essas coisas. Vamos estar deixando o carretão paradinho aqui. E quando... Não vai subir essa bicheira agora? Bom. Aqui, sério. Então, vamos estar despejando a primeira carga. Espero que não vá todos os 12 mil litros já de uma primeira vez. Valência? Não. Decreta valência nessa fazenda. Não. Como que me foi de 55% para 15%? Não. 40% na primeira enchida. Se bem que agora tá tudo cheio. Mas beleza. Não tem condições, cara. Eu tô devendo 200 mil pro... 200 mil pro banco. E tenho só uma bicheira de 3 lavoura, uma ceifa pôgre, uma ceifa que não liga, que agora ligou direito, e um galinheiro. Oh, coisa boa. Agora tem que soltar até foguete. Ah, pesada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não pode esquecer, né, meu irmão? Deixa aquele like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Seja membro. Logo estarei mostrando novidades pra vocês. Então é isso. Até o próximo episódio. E... Falou! Falou!